Olá, sou a Regiane Boracini, advogada. Em nosso trabalho de efetiva representação política, eu preciso do apoio dos eleitores em dois momentos, no voto e na Câmara dos Vereadores, cobrando junto comigo os projetos de melhoria da cidade. Se você é do bem, venha para a campanha Corde Rosa também. Vote 45698.